E aí mamãe eu vou dar pra Itaquiara Alô, alô quem fala? Quer falar com quem? É de onde Itaquiara? É, sou eu. Dona Itaquiara, eu sou advogado, meu nome é Lopes e eu tô entrando em contato porque a senhora tava querendo soltar alguma pessoa, não era? Não, oxe, de jeito nenhum. Pode saber, Dona Itaquiara, foi algum crime, foi? Que nada, eu tenho nada a ver com... Nossa senhora, Deus me livre, quer ir? Mas a senhora não é Dona Itaquiara? É, mas eu não tenho nenhum processo, nem nada de ninguém preso, de jeito nenhum, acho que é isso. A senhora catulou o pedido da senhora que a senhora escreveu aqui pra soltar? É, quem sabe se quiser ler, mas eu não liguei pra escritório nenhum. A senhora ligou pra cá querendo que soltasse o seu intestino que tava preso, parceira, soltar umas bolsinhas, né? Ah, eu solto esse na sua boca. Agora a senhora vai ter que pagar antecipado, viu, porque pelo jeito aí vai dar trabalho. É pagar, botar os cachorros pra rasgar tua bunda, genzo. Quê? Não vale, né? Olha, eu não tava ficando... Hoje eu tenho cotação. É, isso é antigo, cotação. É isso. Alô? Alô, quem é? Quem tá falando? Ô, o senhor é advogado, tá bom gritar aí, viu? Advogado de quê? De soltar intestino preso, que cês tão tudo entupidas. Não tinha vergonha, rapaz. Tinha respeito, mas cê ligou pra casa do povo pra tá jogando no puia. Quem ligou aqui pro escritório foi tatiaia. Quem ligou foi ela o quê que não sabe fazer ligação nenhuma, cachorro. Tinha vergonha. Seja homem, seja responsável não, rapaz. Liga pra casa das suas fuaras. Ai, tá bom cê me respeitar que eu sou advogado, viu? Não cê é advogado de nada, rapaz. Se você fosse um advogado, cê ia falar com respeito com as mulheres dando de casa. Quando cê é intestino que tiver preso, eu ligo pra você. Ligo pra casa das suas paredeiras, viu? Não faça mais contato pra quê? Cê não sabe do que cê tá falando, entendeu? Entendem, topida. Faz mais contato. É realmente, né? Não é que pra fazer contato. Vem, se não é pegada de homem. É, acabou aqui, continua lá no sede. Por aqui é um K, é um B, é um Osso. Cabeça, que legal, então! Vai, 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 vai embora! Vai, 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 vai!